O jogo da volta pelas quartas de final foi em Foz do Iguaçu. A primeira etapa foi sem gols. No segundo tempo, André abriu o placar para o Marreco logo no começo de jogo. Depois, Léo Costa empatou. Em seguida, o Foz marcou o segundo com Douglas Jesus. O terceiro do Foz saiu dos pés de William. E ele novamente marcou 4 a 1. Depois, Sacon marcou um gol contra. E para fechar o placar em tempo normal, William marcou o quinto. Final, 5 a 2, Foz. Como o time do Sudoeste havia vencido em casa, a decisão foi para a prorrogação. Com o placar zerado, mas em faltas estouradas para o Foz, o time do Sudoeste aproveitou. André cobrou dois tiros livres e soube marcar. Final da prorrogação, 2 a 0, Marreco. O que classificou o time para a semifinal da Liga Futsal Paraná. O adversário será o galo de dois vizinhos, mesmo rival pelo Campeonato Paranaense. Os jogos ainda serão marcados.